Olá, minha família. Gostaríamos de partilhar um texto muito rápido com os irmãos. Esse texto está no livro Materiais de 1888. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido a se inscrever e a clicar no sininho para que mais vídeos cheguem até você. Então, na página 34 do livro Materiais de 1888, no volume 1, a serva do Senhor diz o seguinte Todos os mal entendidos e controvérsias podem ser ajustados de forma feliz e bem sucedida pelos vivos testemunhos da palavra de Deus. Então, meus irmãos, todos os mal entendidos e todas as controvérsias podem ser resolvidas, ajustadas de uma forma bem sucedida quando usamos a Bíblia como sendo a única regra de fé. E a serva do Senhor diz que todo sentimento de indiferença deve ser tenazmente superado. E tudo o que tende a causar discordância entre o irmão deve ser colocado longe de nós. O amor de Jesus, existente no coração, consumirá essas pequenas coisas ou coisas maiores que tendem a dividir os corações. Então, o amor de Cristo em nosso coração faz com que a gente supere todos os mal entendidos, todo o sentimento de indiferença de irmão para o irmão deve ser tenazmente superado, meus irmãos. E ela continuando diz que Satanás vê que na união jaz força e que na discordância e desunião há fraqueza. Meus irmãos, na união há força, na união existem elementos importantes para vencer o mal. Então, quanto mais unidos nós estivermos na palavra, na fé, na doutrina, mais firmes estaremos para enfrentar Satanás e suas hostes. Agora, quando estamos desumidos, desentendidos, Satanás age como uma presa a muitas almas. Satanás enfraquece muitos e é mais fácil ele fazer com que a obra atrase. Estamos muitos anos em atraso. Em vez de nos centralizarmos nos conflitos de ideias e opiniões, devemos nos concentrar para levar a última mensagem, a última advertência ao mundo. Várias pessoas, várias almas têm sido perdidas por meio de conflitos e debates. Quando há debate, um lado e outro, o público que assiste o debate é afetado de uma forma terrível que os irmãos não imaginam. Porque as pessoas ficam divididas sem tomar um lado nem outro. Então, devemos procurar andar em unidade. Em unidade. Então, que o nosso Deus nos abençoe, devemos, e tem aqui na página 35, a serva do Senhor diz que devemos estar unidos uns aos outros em sagrados laços de santa união. Mas é trabalho do inimigo criar um espírito de partidarismo e ter sentimentos de divisão. E alguns acham que estão realizando a obra de Deus ao fortalecer preconceitos e ciúmes entre irmãos. Meus irmãos, Deus deseja que uma ordem sagrada exista entre os seus cobreiros. De modo que sejam ligados por Cristo, no Senhor, Deus de Israel. Devemos ser fiéis, francos e verazes. Aos interesses de uns aos outros. Devemos estar constantemente buscando acatar as ordens do nosso capitão. E não sermos culpados de ouvir relatórios contra ou imaginar mal dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, precisamos mudar. Precisamos de uma reforma. Precisamos de uma conversão. Muitos se reformaram, deixaram de comer peste e carne. Mas falta reavivamento. O coração ainda não é subjugado. O eu não é subjugado. Não conseguimos vencer o eu. Não conseguimos vencer a nossa exaltação. Então, precisamos nos humilhar diante de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Estamos juntos até a última batalha.